Vamos lá, vamos falar agora da movimentação de turistas, Sibeli, que tá cada vez maior, né? Cada vez maior, a gente sabe, e a expectativa é que o maior volume chegue depois, ainda do dia 31, mas já tem muita gente chegando agora, e aí também tem uma preocupação. As crianças, elas chegam com as famílias tanto pela rodoviária, quanto pelo aeroporto, né? Já estão chegando essa criançada toda. E pra cuidar da segurança de todos, a Polícia Civil está nesses locais hoje, fazendo uma ação bem importante, né, Bruno? Isso, isso mesmo, tá distribuindo pulseirinhas, sabe aquelas que a gente ganhava na praia quando era pequenininha? Aí eu lembro, faz tanto tempo, faz tempo, mas elas continuam sendo distribuídas. Essas pulseirinhas são pra identificar as crianças justamente que chegam de viagem. A Graziela Nubiali tá no terminal rodoviário Rita Maria, aqui na capital, é ela quem tem as informações sobre isso, como é que tá a movimentação aí, e essas pulseirinhas já estão sendo entregues, Grazi? Grazi, bom dia. Oi, Grazi. Bom dia, bom dia, Bruna, bom dia, Sibeli, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a movimentação por aqui, gente, a todo momento chega ônibus. É tanta gente que tá chegando que eu não sei onde é que vai caber tanta gente assim, viu? Mas como vocês falaram, a equipe da Delegacia do Turista, da Polícia Civil, está sim aqui distribuindo as pulseirinhas, conversando com os pais e orientando sobre a importância disso. Inclusive, quem está aqui conosco é o delegado Renan, que vai explicar pra gente, ele tá até com uma pulseirinha na mão. Essa pulseirinha, ela parece algo bem simples, né? Um papel que vai estar no bracinho da criança, mas na verdade ela tem uma função muito importante, né, delegado? Boa tarde pra você. Boa tarde. Sim, essa é mais uma das ações coordenadas pela Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis, que engloba também a Delegacia de Proteção ao Turista. Hoje nós estamos aqui no terminal rodoviário Rita Maria, justamente entregando essas fitas de identificação para os pais, para que tenham um pouquinho mais de atenção com as suas crianças, com pessoas que precisam de alguma necessidade, um apoio especial. Então, essa fita, ela contém dados básicos de identificação, tanto da criança quanto do responsável. Ela é a prova da água, pode ser colocada, e a gente distribui pelo número de dias que o turista vai permanecer aqui em Florianópolis, ou em outras cidades, pra que ele se desloque. Então, ele pode utilizar uma por dia, e assim, curtir o verão com mais segurança. Pois é, inclusive o número do telefone dos pais vai nessa pulseirinha, o que é muito importante, porque com o número é possível que se a criança desaparecer, qualquer pessoa possa ajudar a encontrar, e claro, acionar a Polícia Civil, a Polícia Militar. Além disso, também, na delegada, vocês estão orientando os turistas sobre questões de segurança, porque tem muita gente vindo pra cá, muita gente vindo curtir as férias por aqui mesmo, né? Sim, naturalmente, essa é uma época do ano de maior trânsito de turistas, de população flutuante aqui na capital, Então, a gente orienta sempre as pessoas que não conhecem a cidade a redobrar os cuidados com crianças, com pessoas que precisem de algum apoio, como idosos, pessoas com necessidades especiais, enfim, todos aqueles que possam necessitar ali de um auxílio de algum responsável. Quais são as dicas pros turistas que estão chegando pra eles se manterem seguros em Florianópolis? Hoje, a ação visa justamente a esse tipo de público, né? Crianças, pessoas que não conseguem se manter por conta própria. Então, a gente sempre orienta a manter o máximo de vigilância, a identificá-los com as fitinhas que nós estamos distribuindo, e, é claro, redobrar a atenção, principalmente em áreas de maior circulação de pessoas. Perfeito. Bom, essa ação que tá acontecendo agora, vocês viram aqui, ó, o garotinho acabou de ganhar a pulseirinha, ganhou também o distintivo de policial civil mirim. Essa ação acontece também hoje à tarde lá no aeroporto, a partir da 1h da tarde até as 3h30, porque tem gente chegando em solo, né? Tem gente chegando de ônibus, tem gente chegando através do voo, né? Então, vindo de avião, e todas essas pessoas precisam estar seguras. E, olha, tem muito movimento mesmo vindo pra Santa Catarina, vindo pra Florianópolis. Então, o aeroporto também está tão movimentado como nós temos movimento aqui na rodoviária. Inclusive, estão sendo esperados aí mais de 370 mil passageiros pra essa temporada. Gente, é muita gente. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. De malas prontas pra 10 dias de férias em Floripa, a família da Elaine desembarcou hoje por aqui em busca de tranquilidade. Vamos passar o Réveillon lá no lugar tranquilo, no Novo Campeche, onde não tem muito, né? Porque eu não quero muito barulho, muita gente. Curti a cidade que eu adorei da outra vez e espero adorar novamente. Enquanto eles querem calmaria, João Arthur veio de Chapecó em busca de agito na Ilha da Magia. Venho pra cá por causa da praia, do calor e uma festa também que a gente organizou pra vir pra cá, uma festa grande que vai ter, daí a gente combinou com os amigos e vai passar o fim do ano aqui. E é um vai e vem de malas pra todos os cantos do aeroporto. A cada voo que chega, centenas de turistas desembarcam por aqui. Luca e Guilherme acabaram de chegar também, cheios de expectativas. Vou aproveitar o Florianópolis agora. Na verdade, eu não vou nem ficar aqui, eu vou pra Praia do Rosa primeiro e depois eu volto ver minha família aqui em Floripa. Curti um pouco, venho pra cá, depois de trabalhar em São Paulo, pegar um pouco de praia, curtir com os amigos, descansar um pouco a cabeça no fim de ano. Período de férias é assim. Os turistas não param de chegar a todo instante. E ainda tem uma dezena de voos previstos pra chegar até o fim do ano. E na rodoviária da capital não é diferente. Mais de 100 mil pessoas já desembarcaram desde o dia 15 de dezembro. movimento maior do que a mesma época em 2019, antes da pandemia. A toda hora tem ônibus chegando. Vanessa e a família encararam mais de 15 horas de viagem até chegarem ao destino. Tô morrendo de sono, morrendo de fome. Mas vale a pena, né, pra ver minha irmã. Faz tempo que eu não vejo ela, um ano já. E eu vou ver a virada de ano aqui em Florianópolis também, né, na praia. E vai ser muito bom. Vai valer a pena. Enfim, chegaram. Depois de 24 horas de viagem, os amigos vieram do interior paulista pra aproveitar alguns dias na capital catarinense. Praias, vida noturna, conhecer, aumentar network também. E o final de ano também, a virada de ano que é o mais interessante. De verdade, eu só curtir e visitar um pouco a família. Meu irmão tá morando aqui, aí passar um pouco do tempo com ele. Ai, coisa boa, né, viajar, esse clima, o povo chegando. Alguns tiveram que esperar muito tempo pra chegar, mas vale a pena, né? Vale, é uma vez no ano, né, ainda quem tem sorte é uma vez no ano, né? Tem gente que demora mais tempo ainda pra viajar. E agora tem a oportunidade de estar mesmo perto da família, né, que a gente ano passado não teve essa chance. Era pra todo mundo ficar muito distante, né, só pro vídeo. Agora muitas pessoas têm essa possibilidade de visitar. E aí também tem a questão da pulseirinha. Garanta, né, a sua, pros seus filhos, pros seus filhos. É importante, né, Sibeli? Muito importante. Muita gente, isso aí acaba dando aí uma aflição. Pra quem tem criança, sabe como é que é? Eu não tenho, mas você sabe como é que é. Com certeza é uma segurança. É, é o olho na criança. Quem vai pra praia com criança não vai pra curtir, né? Tem que ficar de olho na criança e ainda assim, um instante, você já pode perder de vista. Mali, mali, pode pegar um sol, né, Sibeli? Nossa, então coloca a pulseirinha, é uma tranquilidade a mais. Claro que não vai isentar ali, né, de todos os cuidados que tem que ter com a criança. Mas se algo acontecer, mais facilmente a sua criança vai ser localizada na praia.